Oi, Maria de Luzes! Oi, Deus! Maria de Luzes, estão desligando o ódio aí, tá? Toma cuidado! E aí, Maria de Luzes! Davi, desligo o ódio pra tia Dani, Davi. Obrigada. Rafa, não vamos desligar o ódio dos amigos, não, Rafa. Desligou o da tia Dani, foi sem querer, né, Rafa? Olha o nosso combinado, não podemos esquecer. Cada um cuidando do seu microfone, hein, galera? Vamos esperar mais um pouquinho os nossos amigos retornarem. Ainda faltam algumas pessoas, faltando uma. Faltam algumas pessoas ainda. E aí, vamos lá. O Davi está gostando, o Davi, de se ver, né? Vamos lá, vamos esperar os nossos amigos retornarem para a salinha. Já, já, nós estaremos realizando as nossas tarefinhas. No caso, nós estamos no número dois. Teve gente que já até fez tudo. Davi vai passar mal, Davi. Está se balançando muito. Ele vai sair da aula daqui a pouco, tia. Ah, não acredito, Davi. Puxa a vida. Na aula não pode ter bagunça. Ah, Davi. Davi, olha o nosso combinado, hein, Davi. Miguel, Miguel, Rafael, Miguel, tudo bem? Oi. Tudo bem, Miguel? Miguel, a tia está falando com você. Ele mandou um beijo, Raul. Pode falar, menina. Tchau. Tchau, Miguel. Boa aula. Manda um beijo para a tia Rita. Maria, alguma dúvida, Maria? Ah, então está bom. Estou esperando só a Luma chegar. Falta a Luma. Luma, onde você está, Luma? Miguel está aí, Miguel, Miguel Goulart. Está por aí, Miguel? Ana Emanuele já está por aí? Estou, né, Ana? Ana Beatriz. Está por aí, Ana? A Sofia já está até mostrando o bebezinho dela. Ok, Ana. Luma, Micaela. Cadê a Micaela? Cheguei, tia. Ai, eu vi. Luma, cadê você? Isso aí, Rafa. Beleza, Rafa. Luma está por aí, Luma? Luma? Luma, cadê você, Luma? Luma? Onde você está, Luma? Bruninha, está aí, Bruna? Bruna, Luma. Então, vamos lá. Número 2. Continue cada sequência abaixo, somando um a mais. Rafael, você fez a primeira sequência? Tuplete? Você fez a primeira sequência? Sim. Você pode falar a sua primeira sequência para mim, por favor? 70 mais 1. 60 mais 1. 70. 71. 71 mais 1. Qual foi o nome que você botou aí no cadeirinho? Não, faz atenção. Você fez 71, Rafa. 72. Isso, 72 mais 1. 73. Beleza, Rafa. Agora, Micaela. Agora, Micaela. Micaela, segunda sequência, Micaela. 75 mais 1. 75. 76. 77. 71. Micaela, calma. Calma. Micaela, eu perguntei. 75 mais 1. Vai, responde. 75. 70, vai. 70. Não, filha. Aqui, olha. Fomei de 70, vai. 75. 5, ela. 76. 77. 76 mais 1, Micaela. 76 mais 1, amiga. Mais 1. 6. Micaela, 76 mais 1, amiga. 70, eu? 7. 77 mais 1, amiga. 68. Muito bem, 78. Maria de Lourdes, você gostaria de participar agora? Sim ou não, Maria? Sim. Eu vou com você, Lourdes. Não. Ok. Luma. Luma. Gabi. Vamos participar, amiga? Não? Por que, Gabi? Quer não? É, Davi. Vamos participar, Davi. Falando a terceira sequência para a Tia Dani. 7 ouro. 7 ouro. Davi, eu posso perguntar? Eu já vou perguntar. Posso? Pode. Davi, 71 mais 1. 72. 72 mais 1. 73. 73 mais 1, Davi. 74. Beleza, Davi. Sofia, vamos participar, Sofia. Vamos lá, minha amiga. 73 mais 1, Sofia. 74. 74 mais 1, Sofia. 75. 75 mais 1. 76. Beleza, Sofia. Agora, Bruna quer participar? Bruna, Ana Beatriz, vocês querem participar? Guilherme, Muniz, por favor, alguém? Guilherme, Ana Beatriz. Qual folhinha? Qual é a folhinha, Dani? Está bom, Guilherme. Guilherme, a segunda folhinha. Na folhinha que você está. Na mesma folhinha, amiga. Antes do intervalo, estou no número 2 aqui agora. Ok, Bruna? Então, vamos olhar, meu amigo. Guilherme, 72 mais 1, Guilherme. 73. 73 mais 1, meu amigo. 74. 74. 74 mais 1. 75. Muito obrigada, Guilherme. Beleza. Mais alguém aí que gostaria de participar e ainda não participou? Alguém aí de fora? Tia, qual é a folha? Amiga, é a mesma folha. Só que eu estou no número 2. Aqui, ó. Das sequências. Rafael? Rafael? Vamos participar mais uma vez? Vamos. Você botou 40? Vamos. Vamos participar direitinho. Sim. Então, vamos já. Rafael, 74 mais 1. 64 mais 1. 74 mais 1. 75. 75 mais 1, Rafa. 76. 76 mais 1. 77. Beleza, Rafa. Obrigada. Ana Beatriz. Beleza, Rafa. Ana. Ana Beatriz. Aninha. Então, vamos já, Ana. 76 mais 1. 77. 77 mais 1, Ana. 68. Ana, 70 é 8, tá? Ó, 78 mais 1. 69. 70. 70. Bovó, te ajudou. 69. Hã? 69. É 70. 70. Bovó, desapareceu do eu. Quando eu... Até esse... 70 e 9. Mais alguém aí, ó, gostaria de participar. Quem ainda não participou do último, quer participar, temos o... Pode, Miguel? Pode, Miguel? Pode, Miguel. Miguel, 69 mais 1. 70. 70 mais 1. 71. 71 mais 1, Miguel. 72. Beleza, Miguel. Muito bem, Miguel. Vocês estão de parabéns. Agora, número 3. Pinte com a mesma cor o número com a escrita correspondente. Só que aí, tem um erro aí. Em todas as palavras... Na maioria das palavras, em todas, não. Na maioria das palavras aqui, quando a gente foi... No extenso de cada número, aparece um número, por exemplo, eu vou ler aqui, ó. 70 e 1, 3. Não é 70 e 1, 3. A palavra 1, vou pedir para o responsável que estiver ao lado, dá um risco aí, ó. Porque a palavra 1, ela está demais aí. Ela é uma intrusa, né? Então, a palavra 1 está incorreta aí. É só dar um risco aí, ó, nessa 1, 70 e 1, 3. Não é 70 e 1, 3. É 70 e 3, tá? O responsável que estiver ao lado e puder me ajudar, né, nesta hora, é fazendo um X, né, marcando ou depois, se tiver um corretivo, apagar. Tanto faz, como preferir aí, tá bom? Eu peço ajuda agora, por favor, para poder... A gente dá um traço nessa palavrinha para poder invalidar essa palavra 1. Na maioria das palavras, elas não combinam aí, tá bom? Na escrita de cada número. Aí, por exemplo, quando eu li aqui 70 e 3, eu vou pintar o número 73 e vou procurar, né, a escrita do número 73 e vou pintar da mesma cor. Nós já fizemos um deverzinho desse bem parecido na semana passada, tá bom? É muito fácil. E aí, vocês já fizeram? Quem já fez esse daí? O de baixo, o número 3. Já. Eu, tia, Luma. Ok, Luma. Depois a tia vai pedir pra mostrar, tá bom? Tia, eu tô fazendo. Ok, Ricaela. Tudo. 70 e 3, 70 e 1, 70, 70 e 9, 70 e 2, 70 e 6, 70 e 8, 70 e 7, 70 e 5 e 70 e 4, tá? Na maioria das palavras aí na escrita do nome, por extenso, por exemplo, do número, a tia falou que tem uma palavrinha aí, ó. Um. Ok, Sofia? Hein, Daniela? Eu pensei que não fosse pegadinha. Não, ah, não foi não, foi erradinho mesmo. Tá. Tá bom, Kelly? Aí me ajuda aí fazendo favor, riscando isso aí. A Sofia já riscou, né, Sofia? Obrigada, agradece a mamãe pra mim, Sofia. Guilherme, tudo bem, Guilherme? Sim. Ok. A Sofia já me mostrou. Quando vocês forem terminando, por favor, o deverzinho do número 3, é só mostrar na frente da câmera, assim, pra tia Dani, ó, prontinho, tá? Pra te ver. Já acabou, Guilherme, o número 2? 3. Isso aí, Guilherme, já tô vendo. Obrigada. Luma tem até amiga aí, né, Luma? Pra estudar, né, Luma? Uma companheira, Luma? Ou é um companheiro? Menina. Menina é uma companheira, né? Mais uma, né? Sai, Luma. Luma, qual foi a cor que você pintou o seu 70, Luma? 70? Eu pintei de roxo. Beleza. Beleza. Guilherme, qual foi a cor que você pintou o 70, Luma? Guilherme? Guilherme? Dove e claro. Ok. Maravilhoso. Qual foi a cor que você pintou o 70, Luma? Eu ainda não pintei. Ei, Micaela, então. Pintou, meu amigo, 72? Pode falar, por favor, a cor que você pintou. Que roxo. Ok. Que linda, hein, Luma? Essa foto, hein? Davi? É a minha prima pietra. Dos meus primos todos e meus irmãos. Junto com a gente. Eu deixei a minha bebezinha. Ó, Davi, vai falar. Agora, Davi, qual foi a cor que você pintou o 74? O 74? O 74. Laranja. Ok. Sofia, qual foi a cor que você pintou o 75? O 75. Sofia, qual foi a cor que você pintou o número 75 e a escrita dele? Ok, Sofia. Rafael. Rafael, qual foi a cor que você pintou o número 76 e a escrita dele, Rafael? 76. 7 ou 6, Rafael. 7 ou 6? Tia, onde que você tá? Tá ainda na folhinha? Sim, minha amiga. Lá no número 3. Calma aí, deixa eu ver. Tia! Cadê? Olha aqui. Bruna, azul. Foi isso que você pintou de preto, sim. Não, você não pintou ainda, não. Tia, eu não pintei ainda. Eu vou pintar... Eu vou pintar de vermelho. Ok, Rafa. Beleza. Pinta logo pra te ver. Já pintou o Bruna? 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 Tia. Já pintou o 77 e a escrita dele? Bruna? Ainda não. Ok, Ana Emanuele. Já pintou, Ana? 77 e a escrita dele? Ana? Ana Beatriz? Ana Emanuele não respondeu. Ana Beatriz? Ô! Ana! Você já pintou o número 77 e a escrita dele? Tia, é Maria que eu pintou de azul. Não! Tá bom, Maria. Eu pintou de azul. Ok, Maria, de novo. Vovô, eu já pintei. Agora, 78. Quem pintou 78? Guilherme, vamos falar mais uma vez, Guilherme? Tem galera se entendendo. Vai, Guilherme. Tem folhinhas. Guilherme? Sim! Fala 78. 78. 78. Tá bom. Guilherme, meu filho. Eu já tinha essa vez. Ah, 38. Deixa eu ver. Roxo! 78? 78 foi roxo, meu desculpa. Tinha um monte de você, Guilherme. Sim, roxo foi... Você tem que ter o olho que foi roxo, meio escuro, meio escuro, meio escuro. Obrigada, Guilherme. Agora, Sofia, tá aí, ó. Tá, gente. Onde tem o olho que foi roxo, meio escuro, meio escuro, meio escuro. Guilherme, tem o olho que foi roxo. Eu tenho o olho que foi roxo, meio escuro, meio escuro, meio escuro. Guilherme, por favor. Obrigada, Guilherme. Fala, Sofia. Laranja! Está bem tendo um olho, né, Sofia? Que? É, Sofia? Sim. Ok, Sofia, obrigada. Quem já acabou de mostrar a folhinha assim, ó. Só mostrar a folhinha completa, ó. Só mostrar a folhinha completa, toda realizada, né? A tarefinha toda pronta. E já, já nós vamos para a segunda folha. Quem ainda não acabou, é só falar que esse Adaninho está aguardando, tá bom? Ok, Rafa. Beleza, Rafa. Luma, já acabou tudo. Só mostrar a folhinha completa. Mostra a folhinha, minha amiga, completa aí o deverzinho. Sofia, já acabou, Sofia? Posiciona aí, Luma, direitinho, por favor. Ok, Davia. Luma também, beleza. Rafa, já acabou, Rafa? A folhinha já mostrou para você a Adaninho, Rafa. Maria de Luz, aproxima mais sua folha, amiga. Não dá para ver. Ok, amiga. Beleza. Micaela está acabando. Ok, quando acabar, é só mostrar para a Adaninho assim, ó. Guilherme já acabou, Guilherme. Mostra a folhinha assim, Guilherme, ó. Aproxima aí, por favor. Sim. Mostra só a folhinha assim, ó. Ana Beatriz, Ana Emanuele. Por favor, aproxima a folhinha assim, ó. Beleza, Guilherme? Tudo pintadinho, beleza. Ana Beatriz, está acabando? Acabando. Ok, quando acabar, sinaliza para poder nós passarmos para a segunda folha. Tia, qual que é a outra folha? Essa, olha, Rafa. Tá. Tá. Tia, já acabei. Ok, Aninha, mostra a folhinha na câmera para a tia. Bruna também, Bruna. Ok, Ana. Obrigada, Ana. Beleza, Ana. Tia, acabei. Mostra para a tia, meu amor. Por favor, a folhinha. Aproxima, por favor. Isso aí, Bruna. Beleza. Aninha, Ana... Pedro, Lucas e Miguel acabaram. Oi? Pedro, Lucas e Miguel já acabaram. Oi, Lucas. Acabei. Acabou, Miquela? Beleza. Mais alguém aí? Tem alguém que fazer um degrazinho ainda? Ana, Ana Emanuele? Por que você não vai usar? Tia, qual é a outra folhinha? Essa aqui, olha, amiga. Tá, obrigada. De nada. Então, vamos agora. Agora nós vamos pegar a segunda... Espera, Rafa, cadê você, Rafael? Miguel, o Lá está por aí, Miguel. Beleza, Rafa? Então, vamos lá. Vamos pegar a segunda folhinha. Beleza. Segunda folhinha agora. Eu estou fazendo. O que, Gabi? Fala, minha amiga. Eu estou fazendo aqui. Ah, você não falou nada para a tia? Por isso que a tia foi. Mas a tia está esperando. Pode fazer aí, tá? Quando você acabar, você fala para a tia. Aninha, acabou, né, Emanuele? Acabou a folhinha também. A primeira folhinha de matemática. Tia, eu estou fazendo... Tia, eu estou fazendo o cabeçal. Ok. 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 Obrigado. Gabi, quando você acabar, você fala pra tia, tá bom? Hoje nós teremos a leiturinha com Gabriela, Samanta, Gabriel, Arthur, Otávio e Bruna, tá? Esses são os amiguinhos que depois da nossa aulinha irão fazer a chamada de vídeo para a nossa leiturinha de hoje. Gabriela, aqui é a Gabi, Samanta, Gabriel, Arthur, Otávio e Bruna. Mais alguém acabando o deverzinho da primeira folha? É só falar que a gente espera acabar. Qual é a próxima folha, tia? Oi? Qual é a próxima folha? A próxima é essa aqui, ó. Então, acredito que todos já estejam com uma folhinha, né? Então, vamos lá. Segunda folhinha. Centro Educacional Aradão Santos, da, hoje são 11 de agosto de 2020, curso Ensino Fundamental 1, turma, 12, série, primeiro ano, professora, Danieli, disciplina, matemática. E logo embaixo nós temos aluno ou aluna, nomezinho completo. Bem gostado, hein? Tia, eu já acabei. Ok, Rafa. Tia, Dani, acabei. Ok. Acabei, sabia. Ancone, Ano. Tia, eu já acabei. Enfim, ano. C Foi. Tia, Dani, acabei. outright anterior. E aí. Tia, tia. Tia. Tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, acabei. Tia, acabei. Tia, acabei, Raquel. Ok, Guilherme. Tia, acabei. Tia, acabei. Ok, Bruna. Tia, acabei. 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 Então, Miguel, como que eu vou representar? Como que você chegou a esse número aqui? Contando de 10, hein? 10, 20, 30. O que eu coloco aqui na frente, meu amigo? Aqui. Aqui. 10. Beleza. 10. 10. E depois? Escação vermelha. Mais 10. Mais 10. Mais 10. E depois? Mais 10. Muito bem. Agora vamos contar. 10 mais 10. 20. 20. 20 mais 10. 30. Beleza, Miguel. Parabéns. Muito bem. Davi, quer bateria, Davi? 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 Oi, tia. Davi? 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 Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Você vai participar, Davi? Quero, Davi. Não. Quero. Quero. Então, vamos lá, Davi. Atrás da ursinha aí, ó. Davi, na primeira barriga nós temos quantas unidades? 40, tia. Não. Aqui, Davi. Quantos barrinhos você tem? Vamos falar, ó. Barrinha por barrinha, Davi. 10. 10, 20. É bom. Mais? 10. 20. 10 no quê? 10. 10. E depois, Davi? 10. 10. 10. 10. E depois? 10. Mais 10. Muito bem. Agora nós vamos contar de 10, hein? 10. Então, vamos lá, Davi. Davi, mais 10. 20. 20 mais 10. 10. 40. 30. 30. 30 mais 10. 40. 40. Beleza. 40 unidades. Davi, 40 unidades corresponde a quantas vezes a anda? 4. 4. Beleza, Davi. Agora, Rafael. Pra participar, Rafael. 10. 10. 10. Então, vamos lá, Rafael. Ó, embaixo desse daí, ó, de 30 do primeiro aí que nós realizamos, agora nós temos embaixo, ó, várias varinhas. Que número eu coloco, Rafael? 10. 10. Depois, Rafael? 10. 10. Quantas vezes eu coloco 10? 10. 10. 10. 10. 10. Beleza. Então, eu vou contar aqui, tá? Vou botar logo 5. Aí depois você vai fazer a contagem pra mim. De 10, hein? De 10, hein? De 10, hein? Rafa, de 10, hein? De 10, hein? Né, Rafa? Não é, Rafael? Rafael? É 50. Eu tô com tarde. Eu tô com tarde. De 10, hein? Ô, tia, repete aí que travou tudo, por favor. Rafa, eu tô com tarde. Fala. Fica ela. Fica ela com o microfone, hein? Ainda não, Maria. Pera aí. Obrigada. Rafael? Quê? Rafa, nós vamos contar de 10, hein? 10 Beleza, Rafa, então, ó 10 mais 10, Rafa 20 20 mais 10 30 30 mais 10 40 40 mais 10, Rafa 50 Beleza, Rafa 50 unidades correspondem a quantas dezenas, Rafa? 50 unidades correspondem a quantas dezenas? Quantas barrigas tem, Rafa? 5 Então, 50 unidades correspondem a quantas dezenas? 50 Não, Rafael Peça atenção aqui, Rafael, nem Miguel não Rafael, 50 unidades correspondem a quantas dezenas? Rafa 50 unidades Corresponde a quantas dezenas? Quantas barrigas você tem? 1 2 3 4 5 Então, 50 unidades correspondem a quantas dezenas, meu amigo? 5 Beleza, Rafael, muito bem Agora nós vamos aí, ó Para o último, porque aqui no meu aqui eu não tenho espaço Não sei se vai dar para vocês verem direitinho Então eu vou deixar aqui, ó Abaixo da ursinha aqui Para poder fazer por último Então eu vou fazer esse grandão aí Quem quer participar desse grandão? Você já foi, Rafa? Sofia? Eu? 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 Eu que amarei? Eu quero Sofia? Sofia? Mais um Vamos lá, Sofia Quantas vezes, Sofia? Você escreveu no real 10? É 60 unidades É 60 unidades Sofia, é o último Eu vou deixar Sofia, é o último Eu te aluno Sofia? Vamos lá, Sofia Sofia É qual dos dois que falta? É o grande Falta o lado do 50 aí Que vai deixar por último É o grandão De dois Ah, então tá esse Fala Quantas vezes, Sofia Você escreveu no melhor 10? 10? Nossa Beleza, Sofia Então eu vou colocar aqui Pra você não ficar repetindo 10 10, 10, 10 Toda a vida Olha pra mim Fia, acabei Então, Sofia Nove vezes Vamos contar agora 10 mais 10, Sofia 20 20 mais 10 30 30 mais 10 40 40 40 mais 10, Sofia 50 50 mais 10 60 60 mais 10 70 70 mais 10 80 80 mais 10 Vai, Sofia Rafa Rafa Rafa, deixa ela responder Rafa Vai, amiga Abre o microfone Por favor Vai, Sofia 90 Beleza, Sofia Então nós temos 90 unidades Sofia 90 unidades Corresponde a quantas vezes? Sofia 90 unidades Muito bem, Sofia Muito bem Obrigada, Sofia Agora, Luma Agora, Luma Luma Oi, Tia Ó, agora ao lado desse Do 50 Que deu 50 unidades Quantas vezes Você colocou O numeral 10? É porque vai deixar esse por último Deixei por último Porque não tinha espaço Aqui no meu quadro Quantas vezes você colocou? Rafael Deixa a miguel responder Rafael Não pode ligar o microfone Vai, Luma 5 Não, Luma Esse é ao lado dele É ao lado dele 6 6 Tá, eu vou colocar aqui 6 vezes Então vamos lá, Luma 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 10 mais 10 20 mais 10 30 mais 10 40 mais 10 60 mais 10 60 Muito bem, Luma 60 unidades Luma 60 unidades Corresponde a quantas dezenas? Beleza, Luma Parabéns 6 6 Aí nós agora Acabamos essa atividade Aí depois vocês podem pintar Esse desenho Bonitinho que está aí Aí se organiza Conforme você sempre fala Da forma que vocês Sempre estão acostumados A se organizar Quem cola no caderno Pode colar no caderno Quem coloca na pastinha Pode deixar na pastinha Tá, é só ter todas as folhinhas Organizadinhas aí com vocês Tá, da forma que vocês preferirem Tá bom, gente? Agora Sinto informar pra vocês Que a nossa aulinha Está chegando ao fim Tá bom? Ah, antes que a tia termine A nossa aulinha de hoje A tia vai pedir pra que amanhã Né? Vocês reservem Um rolinho de papel higiênico Vazio Vazio A nossa aulinha de artes Pra amanhã Quem tiver papelzinho preto Alguma coisa assim Alguma coisinha preta Pra poder nós utilizarmos também Separem aí Deixem reservados Para a aulinha de amanhã Ok, galera? Sim Tá, separem aí Por favor A folhinha Oi Tia É rolo Pode ser qualquer coisa Tá bom Voluma O rolinho vazio, tá? É vazio Sem papel higiênico Tá Tá bom? Ó O rolinho Quem não tiver Se tiver outra coisa Por exemplo Aquele rolinho de papel toalha Dá pra partir ao meio também Vai servir Vai ter utilidade Tá bom? Quem não tiver Vamos improvisar Tá bom? Pra nós realizarmos amanhã A nossa aula De artes Que vão gostar bastante Tá bom? Oi 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 Agora Giovana Não vai se tivesse Menino Tivesse outro menino Ah, ó Não esqueçam, ó Quem tiver Um pedacinho de folhinha presa Foi de papel preso Pode ser Vamos usar amanhã Quem não tiver Não tem problema Não precisa fechar a teatro Vai utilizar A conectação Ok? Então, ó Mais uma vez Parabéns pelo dia de vocês É o dia do Não, é que agora partiu É o dia do máximo E estamos no dia do dia Ok, galera Então, ó Vamos despedir agora Porque eu tenho que fazer a chamada E não dá pra te odiar No seu tempo Ficar dando beijo Então, ó Beijo pra todo mundo, ó Obrigada Pra vocês, né Mais um dia E até amanhã, hein Ok, mas eu tô sabendo Vamos sair da salinha Para te acertar Tchau Tchau Então, vamos lá Vou fazer a chamada Ana Emanuel Ana Ana Tchau, tia Bruna Gabi Tchau, tia Tchau Gabi Tia 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 Silva Tia Silva Tia Silva Tchau, beijo Beijo, até amanhã Gustavo Letícia Lohane Luma Manuela Maria de Lula Tchau, tia Tia, presente Tchau, Maria Até amanhã Tchau, tia Micaela Tchau, tia Um beijo, presente Tchau, beijo Beijo, até amanhã Nícolas Gabriel Otávio Pedro Lucas Rafael Raíssa Altia Até amanhã Até amanhã, beijo Raíssa Samanta E Sofia Lara Beijos, até amanhã Beijo, tia Tchau, 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 tia Até amanhã Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia Gabriela Presente Tchau, tia Beijo Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia Tchau, tia Só me liga Maria de Lourdes Tchau, Maria Tchau, Sofia Tchau Até amanhã Maria de Lourdes Sofia Tchau, meus amigas Até amanhã Tchau